A CIDADE NO BRASIL Eu irei contigo caminhar Pra você ter o real valor De quem é feliz Ela é o meu sonho bom Ela é tudo o que sou Manuela Ela tem o meu amor Ela sabe se ter que estou Manuela Você veio pra iluminar Como o sol Ela é o meu sonho bom Juntos somos um Seja como estou Eu sempre te esperei Pra ver como eu sou E antes de nascer Já tinha o meu amor Que sempre terá Manuela Ela tem o meu amor Ela sabe se perto estou Manuela Ela é o meu amor 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 Ela é o meu amor